Surpresa Oi, algum problema? Eu tenho que sair Não, eu quero poder tocar nas pessoas Abraçar Opa Apertar a mão Bora pra rua Vai aonde? Vou no banheiro Eu quero que todo mundo volte pra cá Meu amor Já tem sete dias que acabou o meu cachorro Não Vai ficar tudo bem Jura? Mas eu preciso da sua ajuda e tem que ser agora Bem, o que eu tenho que fazer? Fica em casa A gente se importa um com o outro Fica em casa Não vacile Fica em casa Casa